É Jeremias, não é? É Jeremias Que lindo, pessoal Ó, é o A, tá? É o A? Aperta o A Bom, galerinha, começando agora Jogatinha de Bomberman no pré-oitavo encontro Um encontro fodelosinho Ó, aperta o A, pelo amor de Deus É o A É o A Aperta o A Vamos lá Jeremias vai tomar posse, olha Diego Ó, funciona isso daqui Eu sou o branco Eu sou o branco Eu sou o branco Então aqui eu vou atirar pra esquerda Aqui é pra direita E aqui é pra cima Se você é o da direita Você vai usar esses três Se você é o da esquerda Você usa esses três Se você é o de cima Você usa esses três de baixo Só isso Ali tem todo o placar ali Zero, zero pra cada um E aí a gente vai fazer uma narração violenta Em cima disso aí, pá Ó, um ponto É, você vai pros lados Vai pros lados Isso aqui, ó Isso aqui é um piscazóia Porque, ó Por exemplo, ó Quem que é o vermelho lá em cima? Eu Ó, Luciano Todo mundo atira no Luciano Ele tá ganhando Agora é o Os dois da esquerda Esquerda e direita Tá ganhando Quem que é o verde? É o sério, irmão? É o meu Você pode andar, Silvestre Ali o vermelho ali, ó O da direita Então ele tá com cinco Ele tá com cinco O da direita O da direita Aqui, ó Eu ganhei 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 É o ganho Alemão Alemão É É Você tá em cima Fica invertido os controles Isso É só os botão Ô Diego Mas ele joga o bumbum Você mata diferente que o bumbum O que acontece? Dá uma pena, mano Não, mas assim, ó Se o que? Se o cara tá com o bumbum O que acontece? Você perde um ponto O cara faz um ponto Só isso Mas se você tá em cima Você perde pra esquerda E você vai pra direita Ixi Ó, pra Então, você anda Embaixo, certo? Não, eu sou lá de cima Você vai só pra... Ninguém aperta nada Ninguém aperta nada Ó, a direita e esquerda Tá certo A direita? Eu acho que eu tava lá Isso Tava errado Tava errado Tava errado Eu tava apertando pra esquerda E tava indo pra direita Não, é verdade, mano Verdade Pode pegar a live aí Tá de prova O choro O choro é... Tá bom, tá bom Ai, escolhe Tá bom Qual que é essa Que vocês estão fofando? Esse no céu É da hora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai no céu É pra você, ó Ó, sai o item Ó, sai o item Na tela Ó o verde Todo mundo atira no verde Ó, não, o verde O verde, o verde, o quadrado Ó, ó, tio Ó, os capadinhos é essa, mano Vale lembrar que o meio do Diego, hein Ó, Diego, Diego Eu entendi Como que conta ponto? Ó, ali, a marcada ali, ó A bomba acertada A bomba acertada A explosão não é nada Ela bate na parede Você pode andar pela explosão Só conta quando acerta em você E quantos pontos fecha? Não tem pra fechar É por tempo É por tempo É um bomberman que não fez sucesso E é bom E ele não tem o modo O modo tradicional Ó, e aí a gente tá narrando, ó Todo mundo no branco Aí todo mundo atira em mim, tá vendo? Porque eu tô com mais ponto Agora todo mundo no verde, ó No verde, no verde No verde, no verde, no verde Ele tá com mais ponto Tá vendo? Vai no verde Ele tá com mais ponto Atira no verde Ele tá com mais ponto No vermelho Lá em cima No vermelho Em cima, em cima, em cima No verde, no verde No verde, no verde No verde, baixinho No verde O verde vai ganhar É porque ele Agora ganhou Se joga é bom, hein Peguei a mãe Mas quem tá aqui Não acerta o verde Não, dá pra você acertar todo mundo Acerta, cara Acerta, tipo Só todo mundo Dá pra todo mundo Não, não Ele atira pra lá Não, não Se não vai ter que andar Não, mas tu foi o pato Tem que tirar reto Não, não Ó, o Bomberman Ele arremessa a bomba Pela barriga Todos os três se mexem Quando ele vai retilhando debaixo Hã? Ó, tá reto Entendeu? Eu vou rápido Não, eu sou verde Não, não Precisa Você atira pra cima Hã? Ó, ó Eu ia atirar pra lá Isso, porque é um triângulo Eu ia atirar Eu ia atirar Eu ia atirar Eu ia atirar De volta Aí esse aqui é o tipo Roleta, sai o roleta Sai o roleta Tá bom Todo mundo no branco No branco, gente No branco Se vocês não ir na prioridade Já era, filho Ainda no branco O branco tá ganhando No vermelho Todo mundo ali no vermelho Embaixo, à direita Direita, direita Ele pode escolher igual Isso Ó É, tem que escolher um personagem de outra cor Aí no campeonato a gente já Então, mas narrando Então, mas narrando Então, eu escolhi Eu escolhi esse jogo por quê? Porque narrando A gente narra quem tá ganhando Vai todo mundo em um só Igual aquela vez que eu meti o louco lá no Crash Todo mundo na Alemão Aí o que não já era? Você não mora na Alemão? A ideia é não deixar o Alemão ganhar Aquele dia no Crash lá foi foda Todo mundo na Alemão Mano, o objetivo do jogo é acertar uma Alemão É acertar uma Alemão É esse, mano Esse jogo é perfeito pra fazer Vai ganhar uma barrinha de pau Vai ganhar Vai ganhar uma barra de pau de ouro Pau de ouro No vermelhinho de lá O objetivo é acertar o da direita O da direita ali, ó O da direita baixinho O da direita baixinho Olha lá, o vermelho Muito baixo O da direita O da direita aqui, ó No verde, no verde O da direita, o da direita O da direita, o da direita O da direita O da direita, o da direita tá ganhando O verde tá ganhando Tá empatado Tá todo mundo empatado O vermelho, o vermelho Nossa, dois a dois, três a três É diferente Da hora, né? O da direita vai ser diferente Vai, todo mundo no de cima, vai O objetivo é acertar o verde O verde, o verde, o verde O verde, o verde O verde, o verde O da direita, o vermelho Da direita ali, ó Da direita ali, ó Tego da direita Tego da direita aqui, ó Da direita, mano Da direita Deixa ele correr, não Deixa ele correr, não Tipo o verde Ih, esse jogo vai ser Um pedaço ou de um pedaço Já tô imaginado Salta nada Eu não ganhei esse jogo Gente, ó É o cruza O bem da mesma Mano, o objetivo é acertar o impasse Com o username original Pan, vai, vai, vai Patou no finalzinho, mano você pegou o vírus sai da roleta ali da direita ali ó, da direita ali ó cheio de coisa, da direita ali ó de cima, de cima acerta é o verde, é o verde o verde, todo mundo no verde todo mundo no verde é mano, tá empatado tá porra empatou, empatou, empatou o reverso do verde o objetivo é do verde eita porra o objetivo é da direita olha aí eu não entendi que ele vai ficar com o vírus pra acertar a cabelinha quem tá com a cabelinha em cima da bomba ó, isso aqui é um essa bomba aí que ele pegou é uma bomba mais rápida ele joga a bomba com a barriga seus carentes olha lá agora é o seguinte vai todo mundo no vermelho quem acertar ele, pega o item dele tá com o verde tá com o verde tá com o verde tá com o verde ele não, puxa, é uma bandeirão mais rápida ó, foi com a cabelinha viu aqui embaixo aqui, ó tava a cabelinha agora com a bomba acertaram ele ele ficou sofrido na direita, na direita aqui, ó todo mundo aqui, ó aqui, ó tá com seis pontos na direita na direita aqui, ó na direita aqui ainda na direita aqui, ó na direita eita, cuzão atira, ele vai ganhar na direita, dez segundos dez segundos dez segundos dez segundos dez segundos empatou o treino, mano empatou o treino, velho empatou o treino, mano vem pra foda no finalzinho, mano ser luto, velho não, tava três tá três tá três só diz um que os caras cascadas de mover é ó tem que ser brusca caramba o que que é isso aí, mano eu não vejo a estrela do de cima nem 20 ele tava solando pra ser lá pô pô tá tá legal, legal, né, mano é, pica o coragem ele tem outros motos também fresh, né é no verde que isso está a pô X1 da porra aqui Tô ganhando, de baixo Tô ganhando, de baixo Pega o verde, pega o verde Caralho, mano É, esse é um torneio que É rápido, só que Se der esses empates aí vai ficar dando atraso Olha a caberinha no meu ponto Se acertar pega o vírus Isso, tá a caberinha em cima do ponto Percebem Mano, tem várias coisas Todo mundo no verde Vai, vai, vai Vai, vai Vai no verde Ele tá com 6 ponto Ele tá com 6,4 ponto Todo mundo no verde No verde, no verde No vermelho E aqui no vermelho! A jogatina não para, né, Angelo? Tá na cavaleira. Chegou em casa. A jogatina não para, Angelo. Domingo que vem é nóis. Boa tarde aí, Francisco, Hidayama. Da hora aí, galera. Caralhas! Vem, Luciano. Vem. Joga aí. Vai de Bomberman de novo? Joga? Não, eu vou dar uma pausa. Eu vou... Ô, caralha! O que foi no banho lá? Vamos ver! Ele tem editor de tela também, esse jogo. Só que assim, não é muito... Não é muito da hora, né? Essa atualização é a nova que saiu. Do S2? É. Que agora roda Street Fighter Alpha 2. Ah, aquele lá que ele já roda. Que não rodava, agora roda. O que é? O senhor vai colocar Colus. Colus. Colus dá de 5, né? Será? Eu ganho do F5. Mas e o do... do Super? Tem Colus? Tem que ter, né, mano? Não. Tem Tetris? Tem Tetris de 5? Me consuma. Tetris 2. E aí? Boa tarde. E aí, galera? do WhatsApp do um colecionador. Eu posso sentir isso, velho. É muita emoção. É, na página... Tetris não dá. Não dá, né? Demais, velho. É, na pasta Multiplier não tem. Comenta aí pra galera aí que jogo vocês querem que a gente jogue aí, certo? Vamos... Ó, mas peraí. Aqui, ó. Tetris 2 versus 2. Vamos ver se é isso aqui mesmo. Ah, não dá. ok. é, se ainda tem tardu amor contra a ti amo... Aaaaaah. É que tem um jogo da hora... Acho que tá indo tudo da hora. É, o do super não é. E aí, meu mesmo, morreu? Não... Não... Não tem um... Multiplayer. Multiplayer. Mano, tinha um joguinho de... de futebol que tinha um joguinho de futebol que era de tipo o pinball tipo é só de dois que lá é um meca agora o negócio vai estralar top gear 3.000 4 players ocomo o 3 3 2 3 2 Não, não está jogando ainda. Coloca acelera aqui. Ah, é o X. É mesmo, cada tela da presa é 14. Cada uma de 14, hein? Não tem mapa, essa versão. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, André. Valeu, André. Valeu, André. Olha, essa parte aqui, ela bugava, nessa atualização nova já não buga. Galera, galera da live. Mano, escuta essa parte. Top Gear 3 mil, mano. Eu posso sentir isso. É demais, cara. Na última live que a gente jogou, essa pontuação estava toda bugada. Eu sou a Lala. Eu sou a Lala. Eu sou a Lala que a gente jogou. Eu sou a Lala. 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 Opa! Ih, caramba! Agora o primeiro. O Luciano é um perfeito. Tudo é primeiro aí. O Luciano tá na frente. Mas agora eu tô vendo. O verde tá em segundo. Tá alcançando o Luciano. Tá na bola. O branco tá na bola. O azul tá na bola também. Os três tão no patado ali na segunda posição. O Luciano na frente. O azul... Não, o azul. O azul e o verde. O branco já era. O branco pode ser feito. O azul e o verde. Tá secando. Tá secando. Vai ficar. É um Luciano, mano. Ô! 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 Eu to narrando e to negociando mano, o barulho é louco Mano, só os caras rica mano, que horas mano, eu to negociando aqui meu irmão Ai, ei caralho, o cara ta no mesmo raiva, eu já coloquei aqui ó Mano, um salve ai pro PNP ai meu brother Passei um, passei um Salvei o PNP ai, já me tirou até o pitch aqui em todo lugar mano Olha o passando, olha o passando Joguei no cadeiro Eu não sei o rumo começando a dançar a baralha, olha esse cachorro Jogou o split 0-3 com ele mano, a dança em frente esse cara mano Ô Diego, meu brother jogou o split 0-3 contigo mano Pergunta se ele foi o cara que jogou com o Zangief Mano, você é o cara... Eu não acredito mano, que você foi no encontro, você demonstrou as habilidades lá mano Precisava... Passaram Ô! Ô! Ô, eu não sabia do muno, ô meu brother Ô! Ô! Passou de novo O vermelho esta enfatado mano, que disputa assinada. Vou passar, passei de novo, passei de novo e aí Truite Caraca mano Mano, 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 que encontro um poderzinho, é muito foda, 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 Eita porra, o bagulho tá louco aqui, hein? Mano, eu não entendi nada. O cara lá que deu perfeito, que era o Moreninho? É o Moreninho, ó, ele me conhecia. É o meu bro, do que eu tô falando, pô? Ele tá pegando 50. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Ô, Felipe, um salve pra mim. Ó os fios aí, Edelmo, ó os fios do meu balai. Mano, você tirou 50 vezes, cara, com o Zanguinho, mano. Ô, Felipe, mano, conta essa história direita aí, mano. Já dá um salve aí pra mim, moleque, corte. É muito foda, é muito foda, é muito foda, é muito foda, é muito foda. É muito foda, é muito foda, é muito foda, é muito foda. Eita, pô, aí no pote. Ele pegou tudo ali, mano. Mano, esse planeta é louco, mano. Um salve aí pra galera aí da Zona Sul, Zona Lente, Zona Morte, Zona Oete, Carapito City, Barueli, Osasco. É nóis, canalha. Uou! O verde e o vermelho tá na disputa lá na frente. O bagulho tá louco. Ele falou que vai passar, mano. É o Luciano, mano. Ele é o cara das corridas. Super Rangio, Super Bora com o GP. Só perdi, só perdi meu filho. Só perdi meu filho. Só perdi meu filho. Mas o verde tá na frente. O verde é caralha. O verde é palmeira. Ele vai pra cima. É palmeira. É palmeira. Sempre o palmeira. É o verde. É o verde. Poxa, mano. Quem segura o verde agora, velho? O redialdo tá concentrado. Ele é... Mano, é lindo isso, velho. O redialdo, ele é rica. Mano, ele sentou aquela na frente, mano. Quem tá na laje não tá vendo ele direito. Ó o fio no chão. Ó o fio. Cuidado com o fio. Cuidado com o fio no chão, ô redialdo. O redialdo tá na frente. Ele vai ganhar. Ele tá na liderança. Mano, é lindo, é lindo. Ah! Cê é louco, velho. É louco, velho. Ele é louco. É louco, velho. É louco, velho. É louco, velho. O redialdo ganhou o passe, mano. Quem tá jogando ele? Eu não tô calmo, hein? Eu não tô calmo, não, mas eu tô calmo. Puta que eu parei na cerveja. É a cerveja, viu? Caralho, essa foi foda, hein, mano? Eu tô louco, hein? Eu fui lá pra frente, velho. Foi, mano. Só que você foi lá pra frente. Pode chegar, velho. Tá com problema de vista, hein? Não entendi, agora. Desse tamanho você não tá vendo, não? 14 polegadas de sua tela. Mas é... Não, pra aí, mas ele lá, velho. Ele não quer se atrapalhar com os outros. Também acho. Ele quer ver só ele, focar só no dele. Eu senti que eu tava vendo a TV de 14, né? A live não para. Bom, galerinha, e esse vídeo tem como oferecimento a lojinha Retro Gamers do Anderson, né? Compras acima de 100 reais, você ganha cupom e toda terça-feira temos cupom em dobro, né? Lembrando, chegou na loja Retro Gamers, falou o passado e agora você vai ganhar um brinde especialmente, totalmente gratuito, né? E a galera que for comprar alguma coisinha na loja Retro Gamers tem esses quadros de brinde aí pra você enfeitar seu quarto aí. Os links estão na descrição do vídeo. Vamos só esperar o alemão terminar de cagar enquanto a gente fica aqui, né? Não, mas se tiver, você joga pra ele. Vamos aí. Rapaz, vamo lá. Opa, passei. Opa, tô aí primeiro. Passei. Passou ou não? Passou ou não? Passou ou não? Olha o seu deixando você pra trás. Mano, a 322 na reta, mano. Era tudo que eu queria. Passou ou não? Passou ou não? Passou ou não? Passou ou não? Oh, viado! Oh, viado! Tá em baixo,朵enton. Caralho, pra terceiro mano! Opa, saiu o caralho de façou? A gente tava em 220, Diego, né? A gente tá em 240. A gente tava com 260, então. Travei um 252, ó. Agora sim, ó. Passei você na curva, passou? Ó, eu passei o dinheiro e você me passou. E isso eu tô fazendo nosso prazer, hein, cara. Eu não me desejo mais. Eita, o jogo é mais difícil, né? É, cara. Puxa, é ele mesmo, ó. Olha a foto que ele tá aqui pra mim. Pô, meu dinheiro, né? É ele mesmo que ganhou 50? Ele mandou a foto dos 50? Não, ele tava arregaçando os malucos lá, hein, mano. Não, ele tava arregaçando os malucos lá, hein, mano. E aí, eu tô usando a ideia, isso aí vai precisar pra história, viu? Tá? Você é bom, você é assim que tá me amando. Você é o campeonato da LGV, sabe? Você vai dar uma placa, vinha, você vai ver se não é isso. É nóis, mano. Essa placa aí é isso agora, né? Nós vamos fazer um pouco de... Passei? Passei? Ô fila da mãe Ah, é essa séилось agora. Passaram velho. A gente vai ter chegado, mano. Espera aí, espera aí. Vamos ver se passou em cima da linha de chegada mesmo? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. É o vermelho, o de cima? Olha pro vermelho, olha pro vermelho. O de baixo aqui olha pro vermelho. Tava em primeiro, tava em primeiro. Olha aí, olha o que eu vou fazer amanhã Olha o que eu vou fazer amanhã Parou, mano Caralho Caralho Luciano é o maior piscar nós, velho Ai, caralho Joga o olho do caramba, mano Joga esse aqui que eu vou no banheiro Joga isso aí, bebê Você é ouro, gente Piscar, você é... Olha o que eu vou fazer amanhã Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá A CIDADE NO BRASIL 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 Mas ele passa de joelho, pezinho, aí mão. Eu partilhei a live com ele, né? Ele faz live, porque ele tem canal, né? Nossa, mas ele foi foda, foi pancada. Começou a garoar? E vai chover, não encontra, hein? Tá, na verdade, vamos morar esperando passar água, mas hoje não passou. Mas hoje não passou, né? Sonic e Battle Race, o novo? Liga o Mega. E agora vamos de jogatina de Mega Drive.